Mais um reforço na mira do timão! O Manchester United anunciou oficialmente Christian Eriksen como reforço do time. Esse vai ser o retorno do dinamarquês aos gigantes europeus após o incidente na Euro 2020. O contrato dele é válido até junho de 2025. Segundo a mídia francesa, o PSG acertou a contratação de Hugo Ekitiquet do Rems, que chega por um contrato de cinco temporadas por 30 milhões de euros. Ele, inclusive, já teria deixado a pré-temporada do Rems na Bélgica para fazer exames médicos no Paris. E o Corinthians quer contratar um ponta e já tem nomes na mira! O mais cotado é Velasco, que atua pelo Deportivo Cali da Colômbia. O atleta é bem avaliado pelo timão, mas uma primeira sondagem retornou valores acima do esperado. Com isso, o Corinthians deve tentar um empréstimo com opção de compra. Outro nome em vista é o de Michael, ex-flamengo e que já foi alvo do timão. Mas a negociação é vista como muito difícil pelos valores serem muito altos.